Nossa, essa é boa, hein? Nossa, mais tem, hein? Nossa, eu vou tomar uma, é agora. Que que é isso? Galera, de noite. Nossa, tá super perto, hein? Não é o limite. Fala, galera. Riso Fishing no ar. Tamo aqui na estrada, eu e meu parceiro João Neto, pega nada. Tamo indo pra São Félix do Araguaia. Saímos de Goiânia ontem, dormimos em Goiás Velho. E hoje já pegamos a estrada cedinho, 5h30 da manhã. Já passamos Moza Irlândia, já passamos São Miguel do Araguaia. Tamo chegando agora no Formoso. E aí vamos pegar dentro da Ilha do Bananal, dentro da Reserva Indígena, pra chegar em São Félix. Então, riso Fishing na estrada, chegando no destino. Essa daí é a expedição em busca da Piraíba de 2 metros. Vamos atrás dela. E acompanha aí que vão ser 6 dias de pescaria. Esse aqui é só o primeiro, tá começando agora. Valeu, tamo junto, deixa o like e vem com a gente. Galera, chegamos aqui depois de Formoso do Araguaia, né? Onde a gente vai entrar na Ilha do Bananal. Vamos agora passar dentro do Rio Javaés. E depois vamos cruzar a ilha no meio, pra pegar a balsa e chegar em São Félix. Isso aqui é meio que um safári, né? Pode ser que a gente vê anta, capivara, vamos passar dentro de rios, né? Não só do Javaé, de outros. Então, vai acompanhando com a gente, que agora a gente vai começar a parte da trilha até São Félix. E, ó, deixa o like aí, que o like ajuda demais o nosso trabalho, valeu? Tamo junto. Olha, onde que ele foi? Hã? Vai ter passado ali do lado aqui, as pauzinhas ali, tá vendo? Não, eles saíram lá. Hã? Não, foi aqui, Júlio. É, olha aí, atravessa aqui, ó. E aí, tá vendo as marcas dos carros ali? É emoção, olha o velho, esse ligo aí. Bora, bora, bora. Ajeitando o pedágio aí, pra gente seguir a viagem. Obrigado. E aí, galera, pra andar dentro da ilha, a gente pagou 75 reais, eles dão esse recibo só pra gente apresentar lá na frente, de que tá tudo certo e já pagamos o pedágio, sabe? Então, a Índia já veio ali, já cobrou da gente. Obrigado. É isso aí, bora seguindo o passeio. Riso Fishing, agora cruzando a ilha do Bananal no meio. Galera, passando no meio aqui da ilha do Bananal, agora nós já estamos aí com umas duas horas e meia de viagem. A gente passa por vários corguinhos e locais, rios que secam e formam lagos, ó. Vou mostrar pra vocês. Acaba virando um passeio, se liga só. Nossa, aqui é a casa, vai se cuidar. Tá aí, se eu pegar atrás, né? Tá aí mesmo. É o lugar da onça beber água. Aí é onde a onça bebe água. Deixa o like, o like ajuda demais. O YouTube é recomendar o nosso trabalho, viu, galera? Então, clica no joinha aí. Valeu, tamo junto. Galera, chegamos aqui no Hotel Curiala. Mas pegamos uma balsa no final da ilha do Bananal. Esqueci de filmar a balsa. A parte mais bonita da viagem eu acabei esquecendo de filmar. Depois botar umas fotinhas aí que a gente tirou da balsa pra vocês aqui agora. Mas aí chegamos no Hotel Curiala. Então, amanhã a gente começa a pescaria. Expedição em busca da Piraíba de dois metros. Nós estamos arrumando as tralhas de pesca. E amanhã a gente já vai pra pescaria. Valeu? Valeu? Galera, estamos começando então aqui a pescaria. Pegando uns lambarezinhos, ó. Se liga só. Agora estamos vendo se a gente pega mandubé, curvina, dourada, bicuda, peixe, pra gente poder fazer de ísica pra pescar as Piraíba mais tarde. João Neto já pegou uma curvina ali, inclusive, antes da gente ligar as câmeras. Então já deixa o like aí e vamos ver se a gente mostra pra vocês os peixinhos aqui. Começando a pescaria desse primeiro dia de pesca aqui, da expedição em busca da Piraíba de dois metros. Bora, bora. E aí? Nada? Amadinho. Capou? Capou nada. E aí, solta aqui a bolsa. Rapaz do céu. E aí, Jonê? Rapaz, meu nariz entupiu. Se bom pra lá. Sexta-feira. Faz ela dar um salto aí, Jonê. Nossa, deu um choque na bunda dela. Beleza, hein? E a foto aqui, né? É claro, né, prima? A primeira é dourada, né? Tem um boga gripinho, um alicate, um boga colar, a cara não pegou. Porra, Rafael. Bora tirar as fotos e já filmar a soltura dela. Deixa o like aí, galera. Nossa, essa é boa, hein? É o tamanhozinho bom. Eu vi que minha linha não tava correndo, eu recolhi. Ela tava subindo. Ó. Tá tudo aqui no pézinho. Ué, pois é. Corri, né? É pertinho. Esse é o maiorzinho que eu quero. Ó. Nossa, mas tem, hein? É o tamanho dela. Tá aqui o bicho. Vamos dar vida pra ela. Tchau. Tchau. Eu quero garantir, ué. Eu quero garantir, ué. Tá doido? Eu quero garantir, ué. Quase. E era o outro. Tira aí, gente. Vai, que é mais fácil. Quase que eu dou uma ferrada aqui nele. O cara limpou. O cara limpou até a bosta dela. Galera, falar pra vocês agora, ó. A gente tá querendo pegar uns peixinhos de isca e tava perdendo muito, iscando aqui os lambarezinhos inteiros, igual eu mostrei no começo. E aí, a gente tava jogando muito longe ali, ó. Quando sai dessa água mexida e caindo na água parada, a piranha tá pegando muito, principalmente quando bate no fundo. Então, a gente tá arremessando agora aqui no sentido acima aqui do banco, ó. Bem no pé do banco mesmo aqui, ó. E arremessando perto. E diminuímos o tamanho da isca pra perder menos os peixes. E também pra ver se encontra as menorzinhas, ó. Não precisa jogar longe. Jogar pertinho no pé do banco. E esperar a curvina bater. E vai dando uns toquinhos na descida da isca, ó. Que atrai elas também. É isso aí. Já deixa o like aí. E bora pescando. O bom foi eu. Ó, que eu tava vindo, meu pai. Olha. Meu pai falando. Você viu, né? O povo que morreu lá de avião, né? É. Ah, tá tendo de carro. Por que que tem a ver? Não, não tem de carro com o avião, eu gosto. Não, pai, tem nem de carro, meu. Ah, eu vim pra dentro. Mais uma isquinha pra Piraíba. Aí, ó, galera. Isquinha pequena, ó. Parei de perder os peixes. Não precisa arremessar longe. E os limão no meio do mar. E pegando as curvininhas no pé do banco. Bora, bora. Deixa o like aí. Mas amanhã, ó. Mas quando eu falei ele, eu falei pensando mais nessa Fierro aí pra gente jogar mais. Essa foi bonita. Não, bicho, um bom. Tá ouvindo? Tá tremendo. O que que é isso, hein? Tá com a minha isca na boca. Tá com a minha isca na boca. Ó, soltou. É possível? Tá com a minha isca na boca. É possível? O que que é isso, né, bicho? Tá com a minha isca no meio assim, hein? Chilamento, né? Batida seca. Sopapo, será? Tá aqui. Batida seca. E o peixinho também era bom. Olha lá, ó. Curvinha tu batendo. Esse aí que tá com o anzol meu na boca. Rapaz, que você não vai precisar pegar nem lambari. Ó. Não vai precisar pegar nem lambari. Faz a cachorra aí. Ih, safada. Tá faltando a nossa coleção de isca. Nossa, pegou minha linha. Não, soltou. Agora não. Com ela dentro pra não perder. Aí, ó. Garantir a isca, né? É demais. Ô, soltado. Ô, soltado. Você tá armando isso, viu? Essa foi doida, hein? Filmou? Filmou. Rapaz, moço, sol o peso. Pô. Cachorro de quilo. Soltou. Capô. Foda, hein? Cachorro grande, filho. Rapaz. Você era grande mesmo. Vou jogar mais aberto um pouco. É o vento. O vento tá contra, tá foda. Joga mais assim, ó. Mais aberto que ele vai jogar, sei lá, no lugar que você queira. Rapaz, que cachorro pesado da porra era aquela. Cachorro lá era grande. Ó. Ó. Tira uma aí, João Neto, pra nós ver, ué. Batendo a isquinha artificial em cima do banco, ó, galera. Ela tava pegando praticamente na batida, as cachorras. Ó. Viu? O Neto tá tendo muita ação. Recolhe mais devagarzinho mesmo, porque aí ela bate a isca e engancha os anzol nela. Ela tá batendo na batida mesmo, cara. Mas pode recolher bem devagarzinho pra essas cachorras aí. Recolher devagarzinho trabalhando a isca. É, elas não tão dando prazo nem de recolher. Isso aqui, o rio, tem como fechou já, viu? Um curvininho aqui, galera. Ah, não é com nada não, mas parece que eu já tomo um. Eu tô... Não, eu vou tomar uma é agora. Que que é isso? Feijar, então. Ó. É, galera, isso aqui foi só a parte da manhã do primeiro dia, hein? Como diz o João Barbosa, eu tenho três horas pra não ter horário. E nós nem... É agora chama. E nós nem começamos ainda a saga em busca da piraíba gigante. Soltar isso aqui, Junival? Tem muita isca, né? É, galera. Tá morrendo aqui já dentro aqui também. É. Tchau, minha filha. Vai com Deus. Deixa o like aí. Pra vida. Galera, a cada 100 metros que a gente põe aqui, ó. Daqueles carretéis aqui na carretilha, é um gole na cerveja pra não esquentar. Já vai mais isso. Então nós estamos aqui no mesmo ponto que estava pegando as iscas, a gente já para pra arrumar as tralhas de peixe grande. Ah. Tomei um golinho da cerveja. A cada 100 metros é uma golada. Chama na grande. Bora, bora. Tá também, tá? Ó, galera. Vai começar a pescaria de piraíba. Acho que é melhor você soltar do lado de cá, Rafa. Eu? Não, rapaz. E o soltar desse lado. É, melhor mesmo. É. Três varas cada. Três varas cada. Bora, bora. Deixa o like aí, galera. Galera, estamos batendo o segundo ponto de Piraíba, liguei a câmera, porque a gente pegou a isca que estava faltando na coleção. Ele, o invencível, o indomável, a estrela do Araguaia, aquele que você pega na cheia ou na seca, aquele que faz sashimi assado e frito. O invencível, o grande Mandubé, e grande mesmo, hein? Vai pra vida, né? Vai. Eu nunca vi um desses voltar pra vida, infelizmente. Ele tem abundância, ele é bom de comer, ele é bom de iscar, ele é fácil de limpar. É bom pra todos. Ele é o melhor, cara. Ele é o cara. Pode falar o que quiser. Deixa o like. Deixa o like. Galera, faz negócio do like aí. O like ajuda o motor do YouTube a recomendar o nosso trabalho. Então, clica no joinha aí, vem com a gente, vem pescar. É nóis. Nesses lugares aí você pode banhar de boa, né? É, galerinha. Depois daquele almoço, daquela pratada, parando aqui pra tomar um banhozinho. Pra pratada. Nossa, vocês não tem noção do calor que tá fazendo não. Essa onda de calor é real aí, ó. Vou colocar o printzinho aí, ó, das notícias que tá saindo dessa onda de calor. Os outros dois tá ali igual duas capivara. Eu vou desligar o take pra ficar igual eles, tomar uma cervejinha. Já já nós voltamos aí na pescaria de Piraíba, viu? Deixa o like aí e é nóis. Ah, não. É só você encostar, ué. Conversa demais. É só você encostar na vara eu perdi, gente, ué. Tá aí, pelo menos? Vamos conseguir mostrar? Eu peguei, hein. Olha. Bonitão, rapaz. Olha aí, que isca. Dá uma isca inteira, hein, pra Piraíba. Genival não gosta de Piraíba, ele tem preconceito. Por quê? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá o que que ele faz. Olha lá. Uma tarde inteira nós caçando um peixe nesse rei. Fazer um isca. O cara pega o barbado e joga foto. Um barbado desse lá no rancho. Nós passava a tarde inteira tirando foto dele. Vamos pros comerciais com essa declaração do pescador do Meia Ponte. Vai, gente. É, depois da gente quase dormir. Nossa, o tamanho ideal, hein. Depois de tanto tempo sem ação, eis que... Genival, depois de tanto batalhar, pegou um manduveiro do tamanho da semana, olha lá. O manduveiro pegou ele, você não viu? Poxa, faz hora que ele tá aqui. Poxa. Tchau, obrigado. Agora ela vem. Agora já tá fresquinho pra nós brigar com ela. É, galera. Final do dia a gente deu uma andada maior pra chegar mais perto da cidade. Mas agora vamos soltar as iscas fresquinhas, ó. Dos manduveiros que o Genival pegou lá agorinha. Bora, bora. Tá em cima da caixa. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Pulou uma. Viu o tamanhozinho? Rapaz, pulou mesmo. Pulou, eu vi. É Piraíba, eu vi também. Ah. Piraíba, eu tô te falando. Galera, acho que pegou na filmagem. Depois eu dou... Vamos ver se... Tenta dar o zoom aí. Tenta dar o zoom eu mesmo, que sou o editor. Mas... Vê se vocês veem o pulinho da Piraíba lá. Ué, que stop, hein? Tá filmando agora? Tá. Ela não tem flash, não? Peraí, nessa luzinha de cima aqui, ó. Galera, de noite. Ri acima, presta atenção. No mulinetinho de arremesso. Vou recolher essas varas agora. Tá tomando linha cabeceana aqui, menino. Ó. Tô feliz igual... Ah, menino. É hora dessa. Ó. Ó. Essa aqui tá engastalhada, ó. Esse aqui também. Que que faz? Nada, bro. Na manha... Na manha que esse peixe é bom. Tá correndo pro outro lado de novo. Ó. Tá vendo aí, irmão? Tô vendo. Tá no meu turnão, né? Não, tá longe. Tá boninha demais. Ela tá longe, Rafael? É, ela tá longe do meu coração. Eu quero ela no meu colo. Cê é cagão, hein, Rafael. Cagão. Tô pescando, uai. Tô pescando, uai. Ó a perninha. Tô tremendo igual para ver. Ó a perninha. Tirar ela do plano, ela treme todinha. Parece que você tá suando, primo. Ai, começou, né? Que calor, menino. Ó. Olha ela. Lá no meio do rio. Paciência. É, e agora tá fio bonito. A traia leve, né? A traia leve. Nossa, que top, hein? Nossa, é uma pressão, menino. O moletinho é... O moletinho foi guerreiro, hein? Olha a mão do Rafael. Ilumina aqui. Vem cá, vem aqui. É? Não, assim, ó. Como? Pra ver, sim, ó. Eu não tô vendo. Parece que tem a cara assim. É. Olha a pressão. Olha o pão da vara. Vê esse molininho ali. Ó. Vai filmar pão da vara aí, ó. Agora ela já vai cansando, tá vendo? Parece que ela vai dar uma... Eu acho que ela dá luz. Ela vai... Ó, quer chegar aqui. Ela vai estressar. É. Mas agora ela já tá dando a cabeçada e não tá conseguindo ir, ó. Como é que tá o coração aqui? Nossa. O coração acho que tá mais ou menos. Agora o bracinho direito aqui. Tá só o bagaço. Você quer que eu recolha um pouco? Eu dou conta de mais um pouquinho. Tô vendo ela ali, já, ó. Tô vendo aí. Uuuu, ó. Ela é bonita, rapazinho. Boa, rapaz. Boa mesmo, rapaz. Ela é do meu tamanho. Deve ter mais ou menos 1,70, 1,80. Então é miudinho. Tomar no seu rabo. Olha as agulhinhas nadando aí. Chegou, né? Vai embodocar. Pegar na canoa não, rapaz. Vai lá. Nossa. Passou perto, hein? Só o molinete. Dá um close no molinete. A chumbada chegou batendo a canoa. Parece que você tá suando, rapaz. Nossa senhora. Atenção. Olha. Só pôr a luz na água, você viu? Vou colocar pra ela ir acostumando, né? Vai que o diabo de um peixe desse tamanho vai acostumar com alguma coisa, mano. A cabeça dela é longe do rabo. É, moço. Ela deve ter uns 20 quilos, 30 quilos. Olha. Olha, ela vai subir agora, ó. Vou filmar ela. Ó. A prateada pra mim. Grande, hein, velho. 1,40m, velho. O anzol tá bem fisgado, ó. Não tá, não. Tá, não. Ele não atravessou a boca dela, não. Ixi. Quer que eu pegue ela aqui? Não, eu vou... Tem que botar o anzol na boca dela aí. Vou trazer ela aqui. Vou trazer só no molinete. Não vou nem pôr a mão nela. Que vazado, hein? Toma. Agora ela tá fisgada de acordo. Acabou, filho. Galera. Tiramos as fotos com o peixe. Agora o Genival vai medir ela. Porque a gente tá em busca de uma de dois metros. Não é essa ainda não, mas... Mas já valeu. Pegamos na tralinha leve. No piauzinho var. Segura aqui, tio. Bora com essa trena, moço. Não, essa trena é boa, rapaz. É de um metro ela? Rafael, você quer que rouba a mão um pouquinho? É de dois metros, né? Não. Acho que é. Não, eu sou justo. Gosto de ter roubado, não. Tem que ir até no finalzinho do rabo. É. 1,46m. 1,47m. 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 Lá em Goiânia é 1,50m. É. Caíla já cresceu um pouquinho, já comeu mais. Galera, eu vou fazer o jabá aqui do meu professor, em São Félix do Araguaia. Pode soltar. Fala que esse homem que vai fazer a soltura do peixe aí, ó. Genival. Tem mais vídeo dele no canal do que o nosso. Vai lá, vai lá. Filma vocês dois. Deixa o like, hein galera. Deixa o like. Ó. Tchau. Ela tava forte ou não? Foi com Deus. Ih, é nóis. Só a primeira. Só a primeira. Bora. Galera. Amanhã, hein. A gente continua. Valeu. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like, deixa um comentário aí, inscreva-se no canal. Vem com riso fishing. Valeu.